Ih, tô caçando um pequeno Dilophosaurus ali, ó Eita Vou pegar ele, coitado Ih, vou morder Ó, correu, já era Tomou, bateu na pedra ali O cara ficou preso, entalou na pedra ali, coitado Nossa, tomou o olé, véi Os caras não tão... Ih, já era Ih, agora pegaram Agora o Dilophosaurus já era Agora foi pro brejo, coitadinho Mas ele tá resistindo ainda Tô mordendo ele ali Caraca, esse Dilophosaurus já tomou umas 30 mil mordidas E olha só aqui, ó Vocês podem ver que tá cheio de carcaça De Utaaptor, é que aconteceu Uma batalha aqui, os carnotauros Entraram em conflito Com os Utas e também tentaram caçar a gente Olha só, agora pegaram ali E gritou, ó Dá um grito também Vou gritar pra ele, vamos sair daqui Então, eu tô seguindo o nosso líder Na verdade eu não sei quem é o nosso líder Eu acho que esse branquinho aqui, não tenho certeza Mas eu vou me alimentar aqui Vou ficar seguindo ele Eu acho que é ele Caraca, ele é muito branco Olha só Albinaço Tô indo, calma Vamos sair daqui Porque aqueles carnotauros Depois que comerem o Uta E o Dilo Vão querer caçar a gente Certeza Vamos ficar seguindo aqui então Bora E eu acho que na verdade O líder não é esse branco que não, hein Eu acho que ele é marrom É que eu cheguei há pouco tempo aqui, galera Eu cheguei meio que como um intruso, na verdade Eu não faço parte da família Eu cheguei de boaça Que eu vi eles ali Teve a treta E tem um acro lá na frente Olha só Olha É só um acrito ali Vocês querem ir em direção a esse acro mesmo? Eu acho que não é bom Eu acho que não Bom, como eu tava falando Eu tava de boa caminhando Eu vi eles tratando com o carno E eu cheguei ali de boaça E aí os carnos depois foram caçar o Dilo Ó, o acro tá lá Espera aí, ó, aqui Calma Ih Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Nossa Quase saí voando aqui Enquanto decolei Tô indo Ih, o acro virou Ih, rapaz O acro deu meia volta ali Ameaçar ele Ó lá Ele já viu a gente mesmo? É isso aí Ó, botando pra correr, ó Caraca Botando pra correr o acro Isso Sai daqui, acro Deu uma mordida aqui pra ti, ó Ó, ó, ó Tá louco, botei moral nesse acro Claro, tem que mostrar o que que manda aqui pros carnívoros É óbvio que é a gente Isso aí, família Um aqui tá lambendo a lama, né? Sempre tem um Ó, o acro foi embora Ele viu que não ia conseguir encarar a gente Olha aqui O carnívoro aqui O carnívoro aqui do nosso lado Vem tomar água Tá vindo outro lá em cima Vai pra lá Aqui pra ti, ó Ó, ó Tu também vai tomar uma cabeçada Se chegar muito perto Quero só Que amizade Que mané amizade Minha amizade é isso aqui, ó A agressividade O maluco é brabo Acho que eles só querem tomar água e ir embora Já tem carcaça, né? Não tem porque Eles quererem lutar com a gente Tá Bora Tô bem, galera Podemos ir E agora? Eita Olha lá do outro lado Ei, vamos atravessar Atravessa Bora Tá vendo todo mundo Bora Ó, que bonitinho Tô aperto Tô moindo Tá todo mundo atravessando E opa Tô atacando ali, ó Que isso? Tô atacando Ih, eu achei que eles não iam atacar Eles já tem comida Como isso? Ah, não Agora que atacaram A gente vai pra cima E o outro tá nervoso Tá, o pequenininho ali voltou Ele viu que Possivelmente Ia ficar complicado Desse lado pra ele E tão atacando ali O nosso Ah, não Sai daqui Vou pegar, vou pegar Toma Vai tomar a cabeçada agora Toma Acertei Aí, já era Tu também se vai, ó Isso aí Ah, vai pedir socorro agora? Sai daqui, ó Atacou o nosso filhote ali Que nem é meu, na verdade Mas eu tô considerando Tomou mais uma ali, ó Toma Bora, bora, bora Filhote, tá bem? Tá bem Sai Vai pra lá Aí, vamos expulsar, ó Ficou perplexo Entrou em choque agora Ih, tô gritando no ouvido dele Isso aí Vai pra lá Beleza Ó, deitou Aí, desistiu Vamos chamar o pequeno Tá lá do outro lado, ó Vou atravessar e resgatar ele Calma aí, pequenininho Tô indo Fica tranquilo Acho que é melhor ele ficar ali Porque esses carnos aí Pelo menos aquele carno ali Ele pode voltar e querer atacar de novo Sei lá, né Calma aí, pequeno Fica aí de boa Não atravessa Fica desse lado Tudo bem que tem um acro Mas eu acho que ele já foi embora também Eu assustei ele Nossa, tô tranquilo agora Fica calmo Fica de boa aí Vou deitar aqui do lado Aí, ó Tô com um pequenininho aqui Tá tudo bem, galera Fiquem tranquilos Vou ficar com ele um pouco Ele vai descansar também E a gente já atravessa Muito bom O Carnotauri se levantou, ó Tá indo pra lá Eu acho que na real Ele tá indo em direção A carcaça do amigo dele É Ó lá, ó Tá indo lá comer Vamos, pequeno Bora atravessar agora Vem Bora Se levante Vamos Será que a gente já atravessa aqui? O outro Maia tá lá O nosso líder Eu acho que o nosso líder É aquele marrom escuro mesmo Bora Foi Atravessando pro outro lado Pequeno, tá vindo? Ó, tá vindo Beleza Tranquilo Vamos buscar ele Ih, rapaz Tô dando cabeçada No outro Carno ali Haha Não, deu Otário O outro Carno Eu falei Esses Carnos Tão muito louco Tão muito loucos Eles já tinham comida Lá em cima Porque eles iam atacar a gente Não faz sentido nenhum Mó loucura, velho Aí, perfeito Pelo menos agora Não tem mais ameaça A ameaça foi Neutralizada O pequenininho aqui Ele tá bem? Tá bem, ó Conseguiu atravessar Tudo certo Toma aí Resgatei ele Fui lá do outro lado E chamei ele pra cá Aí, estamos bem galera Todo mundo bem Isso aí Aqui O líder deitou Provavelmente ele tomou ali Uma mordida do Carno Mas se bem que se ele tivesse tomado Uma mordida do Carno Eu acho que ele ia estar sangrando Ele não tá sangrando Então o Carno Errou a mordida Errou Muito bom, hein Parabéns E aquela hora ali Eu dei uma cabeçada em alguém E eu tomei uma também Mas já tô recuperado agora 100% Bom, pelo menos agora Não temos Nenhuma ameaça Nenhum carnívoro Pelo menos por enquanto Tá tudo bem A gente já neutralizou Aqueles dois Então acho que a gente vai ter Uma vida tranquila agora Eu espero Calma Manda amizade Que vai mostrar que eu tô bem Bom trabalho O pequenininho Tá se alimentando agora Pelo menos por enquanto Parece que tá tudo bem Eu tô meio que protegendo ele aqui Eu adotei ele na real Ele é meu agora Isso aí pequeno É meu Que isso, né Eu adotei meio que forçadamente Você não vale nada Eu esperei os outros se alimentarem Pra poder me alimentar aqui O nosso líder Ele acabou dando uma volta Acho que tá lá na frente Não sei Ele foi ver se aquele acro De fato foi embora A gente já tá aqui um tempinho Então Realmente Por enquanto Não chegou nada aqui Tá tudo calmo Olha só O dia Eu acho que já tá Pra anoitecer Na real É, olha lá Vai anoitecer Dentro de alguns minutos Não sei pra onde foi O nosso líder Sério Eu não sei se ele foi pra cá Na verdade Eu não vi direito Não sei pra onde ele foi Mas bom Vou ficar por aqui, né Tem que esperar ele Vou deitar do lado Aê, ó Boa Estamos todos reunidos Olha que bonitinho Olha que bacana Eu acho que eu tô vendo Uma coisa aqui, ó Olha lá, ó Escondidinho no meio do mato Vou ameaçar ele Tá olhando pra cá, ó É um ceratossauro Ih, rapaz Tem que proteger o filhote Tem as carcaças do carno Aqui ainda Mas sei lá, ó Lá ele, ó Vou tentar expulsar ele Já Porque ele tá perto Dos nossos filhotinhos Aqui Ah, mas ele não tá Apresentando hostilidade Mas já vou ameaçar aqui Espero que ele não chegue perto Beleza Pequeninho ele Tá aqui, ó Vou ficar junto com ele Vem pequeno Bora Vamos sair daqui Vamos deixar essa carcaça Pro ceratossauro Ali embaixo É melhor Vamos se afastar Bora Bem pequeno Tem comida lá em cima Quer dizer Pelo menos eu acho que tem É mentira Não tenho certeza Mas eu acho que tem comida lá Vamos A gente não pode ficar aqui Até por causa daquele cerato Que pode querer caçá-lo Vamos subir Voltar lá pra cima Pras nossas origens Venham Venham Ih, o pessoal tá meio lerdinho aqui O outro tá dormindo ali Ó, o verde Ih, rapaz Já vai ficar escuro É mesmo, é Ah, tão se alimentando ali Naquela comida Beleza Vou correr aí Ficar perto Até porque eu não posso Me afastar muito mesmo Do meu filhote Que eu adotei Tem que ficar junto com ele Não tem problema Se o cerato vir A gente dá uma cabeçada nele E tá tudo resolvido Tudo aqui se resolve Na cabeçada Vocês viram, né Anteriormente Vem, filhote Vamos Bora Aí, ele tá vindo pequeno Perfeito Vamos lá Aí Mas bom, pessoal Ele vai ficando por aqui Então eu espero que você tenha gostado Se divertido Ó Epa Eita, eita, eita Sai, sai, sai Que isso Se aproximando aqui, ó Se aproximando Oh, 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 não Se aproximando Ah, não Toma Já era A gente ameaçou Ele não saiu Tava indo em direção Ao nosso Filhotinho Tomou a cabeçada mesmo Isso aí, ó Olha o filhote Mostrando quem é que manda Boa Que isso Filhotinho indo em direção Ao nosso filhote Não podemos deixar E era um Rex ainda por cima Tá louco Isso aí Agora sim Tá tudo bem Tem várias carcaças ali Até pro cerato se alimentar Mas bom, pessoal Ele vai ficando por aqui Então Espero que você tenha gostado Se divertido Por favor, dê seu like Comentário E se inscreve no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a vocês Tudo de bom Não esqueça de ativar o sininho mesmo Porque é muito importante Isso ajuda aí o YouTube A notificar vocês Porque vocês ficarem interessados Tá bom Valeu Até mais E tchau Fui Vou ficar aqui acompanhando A vida do nosso filhotinho Aqui E tchau